Eu tentei te ensinar Olá, eu me chamo Charlie Da última vez que nos encontramos, eu tentei te ensinar Momento flashback E hoje, lhe ajudarei com interpretações Vamos lá Mas você se mostrou muito rebelde Por que está aí olhando para mim com esse olhar de indiferença? Momento pistola Eu tenho risada na minha cara Então vai catar coquinho Tá zumbando de mim? Você ainda reclama? Não faz a lição, ainda fica inventando desculpas Seu fresco Ai, ai Charlie, o temperamental Eu tentei te ensinar Eu tentei te ensinar